Oi gente, eu sou o Matias Gonzalez, engenheiro agrônomo da Argentina e vim para o curso, na verdade fiquei muito gostoso, a qualidade dos professores, dos profissionais foi beleza e assim que vou voltar para a Argentina com muito conhecimento, muito agradecido, assim que eu recomendo para que vocês façam o curso, né? Um abraço a todos!